Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente gente, gravar um vídeozinho falando sobre mentalidade, tá? Sobre jeito de pensar, de ser, de agir, porque enquanto nossa formação, nós como seres humanos temos que ser seres pensantes e tem algumas palavras né, algumas são três palavras que fazem total diferença quando você as pratica, quando você as coloca de fato para funcionar a primeira palavra que eu trago para vocês hoje é atitude, isso mesmo gente, atitude se você não tiver atitude, coragem para poder mudar aquilo que te incomoda, aquilo que não está bom aquilo que não faz mais sentido para você ou para sua vida, não adianta, então você que tem que ter controle da sua vida, você que tem que ter a atitude de mudar, de mover, de fazer e de agir, tá? Então a primeira palavra é atitude, a segunda palavra que eu trago é resiliência, por que resiliência Adriana? Gente, os erros em nossa vida, eles vão acontecer, eles vão existir, sabe o que que é importante? O importante é você aprender com esses erros, muitas vezes a gente já tentou de tudo, a gente tenta, tenta, tenta só que se você tentar e continuar fazendo as coisas da mesma maneira, do mesmo jeito, você vai obter os mesmos resultados Então o que que é importante? Você ser resiliente, porém você observar e mudar, mudar aquilo que não deu certo Então a segunda palavra é resiliência e a terceira palavra que eu trago é fé, fé que move montanhas, a fé que é muito importante, tá? Você crer em algo, você acreditar em algo é extremamente importante Tem um exercício que eu faço muito, gente, que eu indico pra você, se você não faz ainda, que é a prática de visualização Então você tem fé, você acredita e você visualiza aquilo que você quer, faz total sentido, faz total diferença, tá? Você ter fé Então, gente, vamos relembrar as três palavras que eu trouxe, que, assim, peço pra você implementar, se você não as usa ainda E se você já usa, que você, de fato, assim, acentue mais, tá? Que o que que é? Atitude, resiliência e fé Então é isso, gente, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, seu gostei, comenta comigo, tá? E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te peço, inscreva-se nesse canal, porque a sua inscrição, o seu like, o seu comentário Faz com que o algoritmo aí do YouTube entenda, né? Que esse conteúdo é bacana, que esse conteúdo é pertinente De repente pode impactar, né? A vida de mais algumas outras pessoas Beijos!